Cerca de 300 milhões de reais serão investidos para a retomada das obras de ampliação do canal de navegação de Nova Vanhandava, na hidrovia Tietê-Paraná. Esse projeto estava paralisado desde 2019. Para possibilitar a navegação da hidrovia, exigia-se a liberação das águas represadas na bacia do Rio Grande, a partir do Lago de Furnas. A sessão da licitação para contratar a obra de derrocamento, que é a retirada de rochas submersas do canal, aconteceu em outubro do ano passado. E, de acordo com o que foi divulgado no evento, nos próximos dias deve ser emitida a ordem de serviço para que as obras comecem em até 30 dias. O contrato prevê a remoção de 552 mil metros cúbicos de rochas, o que equivale ao volume de 600 piscinas olímpicas. Com isso, haverá um aprofundamento do canal em 3,5 metros, com largura de 60 metros ao longo de 16 quilômetros de extensão, melhorando então a navegabilidade. O investimento poderá contribuir muito para Minas Gerais, especialmente para ajudar a manter o nível da água do Lago de Furnas em um patamar mais elevado. Isso porque sempre era necessário gerar mais energia na hidrelétrica de Furnas para turbinar mais água e contribuir com a elevação do nível do canal por onde trafegam as embarcações da hidrovia. Ou seja, usava-se a água do Lago de Furnas, Peixoto e outras usinas para possibilitar a navegabilidade. Além disso, devem ser gerados 1.400 empregos, dentre diretos e indiretos. Vamos lá. Vamos lá. E aí